Ontem à noite no bairro do José Américo, aqui na capital. Ele diz que sabe quem foram os autores dessa agressão e também do roubo. História estranha, né? O repórter Everton Correia conversou com ele. O caso foi no José Américo e foi registrado aqui na central de polícia. Um porteiro, então, foi espancado durante um assalto. Levaram a moto dele, uma fã preta. A gente já coloca na tela aí as informações para quem puder ajudar a localizar, com informações que podem ser dadas à polícia. Placa OFX 7016, uma moto fã preta. Falar com ele, claro, a gente não vai mostrar o rosto, entender como é que foi isso tudo. O senhor estava onde, passando por onde? Eu sei que foi no José Américo, ali na Hilton Souto Maior, né? Estava passando na Hilton Souto Maior e ia comprar cigarro. Ao me aproximar lá de um quiosque, que é um quiosque de Queiro, quando ia passando, um elemento deu um chute no meu peito, eu caí, eles vieram para cima de mim. E eu saí correndo, me machucaram, um estava com uma faca. Um deles eu conheço, que é o Daniel, sei onde ele mora. Chamei a viatura, foram lá comigo, mas não entraram na casa dele. O irmão dele saiu, disse que ele não estava lá e tal. Aí a polícia me deixou, depois fui na casa da minha esposa, chamou a polícia novamente, nós fomos lá. Aí mostrei onde era a casa também, não entraram, não abordaram. Foram quatro, eu identifico todos os quatro, só sei o nome de um, que é o Daniel, tá entendendo? E sei onde é a casa dele. Tenho certeza que minha moto está lá no Colibris. Isso ali, perto de um quiosque, já perto da ladeira, que liga o bairro de José América ou com o bairro de Mangabeira? Antes um pouco, bem mais, só que do outro lado ali, onde o pessoal vende ovos ali, tem até um negócio que vende galeta ali. Acabou ficando machucado também, né? É, me agrediram bastante, tá entendendo? Me chutaram, me agrediram, eu saí correndo, jogaram o pé de mim, porque eu fui para cima da moto para pegar a minha moto e eles ficaram jogando o pé de mim, eu tive que correr. Qual a sensação de cidadão nesse momento? É horrível e principalmente um rapaz que eu sempre vejo ele, ele sabe quem eu sou, tudinho, fazer um negócio desse e fica impune. Eu gostaria que a polícia militar desse um apoio para ir lá agora comigo, que eu tenho certeza que eles estão lá. Eu tenho certeza que é para entrar lá na favela, entrar comigo lá, que eu tenho certeza que está lá, que minha moto está na casa dele. Ok, então obrigado por conversar com a gente, a gente reforça para você que está em casa os dados dessa moto, para caso você possa ajudar com informações pela polícia, pode ligar no 190 da Polícia Militar para poder ajudar, tá bom? Então, OFX 7016 é a placa dessa fã preta que é desse cidadão que teve a moto tomada em assalto. Bem, ele diz aí que sabe quem são as pessoas que fizeram esse roubo, né, que cometeram esse crime. Então, certamente a polícia aí vai ter as formas de fazer a investigação e chegar até esses acusados. É muito estranho, né, mas ele diz que sabe quem são as pessoas, então ele pode aí ajudar muito no trabalho da polícia. E três adolescentes foram apreendidos, eu disse três adolescentes, suspeitos de roubar um mercadinho lá na cidade de Aroeiras. Aroeiras fica no Agreste Paraibano. Eles conseguiram levar uma quantia de 7 mil reais.